E olha, a Polícia Civil, através do SIG, da Delegacia de Polícia de Água Clara, prendeu 620 quilos de maconha e o veículo que estava transportando durante uma diligência, sentido a cidade de Angélica, na tarde de ontem. Os investigadores do SIG de Água Clara estavam ali numa diligência, eles iam para a cidade de Angélica, mas na altura ali do distrito de Nova Casa, verde, no município ali de Nova Andradina, os policiais notaram que um veículo Fiat Palio, esse veículo que você vai vendo nas imagens, você que acompanha a gente pela TVC, estava muito rebaixado, estava trafegando em atitude suspeita, e ao tentar abordá-lo, o condutor parou bruscamente, desceu do veículo e correu. Correu a pé, fugiu para uma região de mata. A equipe realizou diligências, não conseguiu localizar o motorista dentro do veículo, estavam aí 620 quilos de maconha distribuídos em diversos tabletes. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia de Angélica, para depois ser encaminhada à delegacia de Nova Andradina. Olha o tanto, olha a quantidade de droga que foi apreendida aqui na nossa região. Mais drogas que são retiradas aí de circulação aqui na região de Três Lagoas, tá bom? E aí